Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar para você desse monitor da AOC que eu achei super top, ele é um monitor gamer, gostei muito do preço dele também, achei ele muito acessível por toda a tecnologia que ele tem embarcada pela beleza dele, inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil e poder deixar um link de referência aqui para vocês na descrição, é o primeiro link da descrição, você pode acessar, confere a ficha técnica dele, confere todos os detalhes E se você garantiu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, como ele está sendo para você, como você está extraindo o máximo de performance dele, saber a sua opinião vai ser muito legal e você vai ajudar diversas outras pessoas que estão chegando aqui no canal e também querendo saber um pouquinho mais sobre esse monitor que eu achei top, nota 10 mesmo, na minha opinião a AOC acertou em todos os detalhes O monitor gamer da AOC, o Hero, ele tem 27 polegadas e ele tem 144 Hz com 1 ms de IPS pessoal, é simplesmente sensacional, é um monitor para jogo, mas para você que faz edição de vídeos, fotografias, eu acho ele muito top também, muito legal Principalmente porque ele tem essa função de rodar, está vendo? Então no próprio suporte você pode deixar o seu monitor de pé, achei isso simplesmente incrível O código desse modelo é o 27G2 barra BK, tá? Então para você fazer games aí, olha só, é sensacional pessoal, muito top mesmo, ultra rápido, ele tem o G5 Gente, gente, 144 Hz assim, é uma experiência absurda, eu acho um nível de qualidade muito, muito bom de fato, olha só o ajuste dele para você poder realizar ali no próprio suporte Então achei um espetáculo demais, quando você junta ele com 3 monitores iguais em experiência, é ainda mais sensacional, borda muito fina, na lateral Achei ele lindo, ele tem entrada VGA, o DisplayPort, a entrada HDMI também, achei um espetáculo mesmo assim, por isso que eu vim aqui compartilhar sobre esse modelo para vocês Então é isso, na minha opinião, nota 10, nota 1000 de fato, o link dele está aí na descrição, acessa o primeiro link, confere a ficha técnica Se você garantiu o seu volta, conta para mim aqui nos comentários o que você está achando sobre ele Deixe a sua opinião, até para você ajudar mais pessoas que estão aqui acessando o canal e também querendo saber um pouco mais Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos Quem sabe aí você não ganha um modelo de monitor desse de presente, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal, você ajuda o canal a crescer também E eu agradeço muito o apoio de vocês, pessoal Muito obrigado por cada comentário, cada like, cada inscrição Todas as vezes que vocês compartilham aí, obrigado mesmo, tá? Então é isso, o link está na descrição, é o primeiro Acesse, confere, se você garantiu o seu, volta e conta para mim depois Obrigado e até a próxima